A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneira, não quero dinheiro Quero, vou sincero, isso que eu espero Diz o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar, só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito, maneira, não quero dinheiro Quero, vou sincero, isso que eu espero Diz o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero Amar Oh, voz bonita O Wilson deve ser o cara mais feliz do mundo Acordar com essa voz de manhã assim e falar Eu só quero amar É que de manhã ela tá menos suave, entendeu? Tá menos suave, tá mais roquinha Mas a voz roca é maravilhosa Vamos falar aqui da Planet Music Olha aqui, ó, CD da Lia Maio pra você Ela tá cantando pra você aí, ó É aqui ou aqui? Aqui, aqui, tá bom? Onde que encontra? Aqui no Planet Music vende? Vende nas lojas É verdade, é verdade Todas as lojas de CD Você pode comprar E por favor, comprem Porque o artista vive Da venda desse CD aqui E também de shows Se for fazer casamento, aniversário Festa na sua prefeitura Ligue pra 9218-4350 Falei com o Wilson Que é O produtor E empresário da Lia Maio Tá aqui então E na Planet Music Você vai encontrar também Diana Crow Living Real Tá ok? Tá aqui Pra você Na Planet Music Vai embaixo Aqui no segundo piso Do shopping em Campo Grande Da nossa amiga Luciana Naschi Tá ok? E também O CD do Sr. Jorge Pra você que curte Pra você que gosta desse som Maneiríssimo do Sr. Jorge Fazendo um grande sucesso Em todo o Brasil Estou aqui com a Andréia Ela que fez Cadê o nome da Andréia? Cadê? A ficha da Andréia Tá aqui Me ajuda Andréia Que essa revista sua É muito grossa Andréia Lago Galeria e escadaria Show de bola aqui Sozinha Tô pensando em casa Perdeu muitas noites de sono? Várias Foram realmente 90 dias de obra E nós profissionais Tivemos Toda a compreensão Desde marido Filhos Porque foi Bastante Desgastante Mas que ao mesmo tempo A gente teve Esse belo resultado Agora Andréia é o seguinte Qual que é a importância De você estar participando De um evento Como a Casa Cor Que Sabe Eu fui lá visitar É tudo maravilhoso Tudo sudoso Isso vai Sabe Acrescentar muito Na sua vida? A Casa Cor Ela foi muito marcante Mas visando um lado positivo Todos os profissionais Que estão na Casa Cor Com certeza Eles vão carregar Um peso muito grande Na bagagem Porque Um evento É um evento De grande importância Na nossa área Olha só Quando você foi Estabe Convidada A participar Aqui da Casa Cor Você fez um projeto Esse projeto Foi aprovado Da onde que surgiu A primeira ideia Para você fazer Esse projeto? São vários espaços Que tem na casa Desde quartos Salas Banheiros Enfim Living Home E eu tentei Buscar um ambiente Diferente Do dia a dia De um quarto De um ambiente específico Então eu voltei Justamente para a galeria E as escadarias Foi um desafio Muito gostoso Fazer esse espaço As escadarias É toda em mármore Eu queria que você falasse Para mim Como é que foi Esse trabalho aqui A palavra-chave Do meu ambiente Eu posso citar Que foi Sofistificação Um ambiente Bem marcante No meu espaço São as escadarias Eu troquei Todo o piso Das escadarias Com mármore Nobre Que é o crema marfil E eu dei um toque Especial nessas escadarias Intercalando o mármore Com os espelhos Que deu um efeito Bastante surpreendente Troquei O corrimão de madeira Por corrimão de vidro Enfim Eu mesclei Um estilo moderno Com o clássico Ficou bem interessante Agora Andréia Vocês estão sendo mostrados Assim sabe Todo mundo né Que a pessoa Que participa Dessa casa cor Ela vai para a mídia nacional Você acha que isso pode Trazer projetos Fora daqui Isso A gente vai ver Com o decorrer do tempo Mas eu acredito Que a divulgação Que tem uma casa cor Ela é muito forte E isso Realmente vai acontecer Com o tempo E com alguns profissionais Já está acontecendo Agora Andréia É muito importante A gente convidar O pessoal Para ir lá Fazer essa visita Então é o seguinte Gente Casa cor MS 2009 Um show Cada espaço Um mais lindo que o outro Com as profissionais Que estão aqui E vocês estão vendo Aí também As imagens E para você que não foi Você tem que visitar Você tem que conhecer Esse espaço Da casa cor Que a Andréia fez Esse espaço Maravilhoso E também tem outras profissionais Aqui Então Andréia Faça um convite Para as pessoas Irem ver o seu espaço Bom Eu quero convidar Todos que estão nos assistindo Que estão nos ouvindo Não deixem de visitar Casa cor Ela está belíssima Surpreendente Que Campo Grande Tem um time Fortíssimo De profissionais Nosso estado Nossa cidade Deve nada para ninguém Deve nada para ninguém Vale a pena conferir O que você achou Mais importante Assim na casa cor Olha Cachopa Hoje o arquiteto Ele é um grande Formador de opinião Então A sensibilidade Do profissional Ele passa Para o cliente Ou seja Nas questões ambientais Isso É É o que está em foco Você Agregar A harmonia Dentro da sua casa Com o meio ambiente Isso é O foco principal Hoje É a sustentabilidade Que bacana Casa cor então Está aberta para vocês Vai até que dia Lá André? 27 de outubro Acontece o special sale A liquidação especial Ou seja Tudo que tiver dentro Da casa Ela é vendida Ao preço de 30% De desconto Então desde Uma bombonier Desde um quadro Desde uma obra de arte Que meu espaço É a galeria Então eu tenho Obras de arte De arquitetos De artistas plásticos Que é nomadíssimos Então tudo que tiver na casa Ele vai ser vendido A 30% de desconto No dia 27 Nós estamos na penúltima semana Semana que vem É a última semana Não deixe de conferir A casa está belíssima E fora os eventos também Que estão acontecendo lá Quase que toda noite Isso A casa Nas segundas-feiras Ela é aberta a eventos Então ela funciona De terça a domingo Das 16h às 22h Ok André Um abraço a você Sucesso Parabéns Para esse espaço Lindíssimo Você como todas as outras Estão de parabéns Mato Grosso do Sul Já pode Ficar orgulhoso De ter a Casa Cor MS 2009 Com os profissionais E também com os fornecedores Que tem aqui Que você não precisa Buscar nada fora Profissional daqui E também o material Faça tudo aqui Em Campo Grande Aqui em Mato Grosso do Sul Um abraço a você Sucesso Vamos por mais música Com a Lia Maia E já voltamos Para o terceiro bloco Do Papo de Bar Hoje falando Sobre Casa Cor Chiquérrimos Depois tem duas Gatas aí Que vão falar Do espaço dela Banheiro Feminino Vamos lá? Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar Deixa o coração em força e abrir Quando eu te dar um sorriso Me dá um beijo Vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar É Deixa o coração em força e abrir Quando eu te dar um sorriso Não me dá um beijo Tudo em você é novo Tá com medo do amor Tá com medo do amor Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar É Deixa o coração em força e abrir Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento No movimento No carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento No movimento No carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso Não me dá um beijo Vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo do amor Tá com medo do amor E aí Deixa a página virar É Deixa o coração em força e abrir Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí